Fala, queridos alunos, tudo bem? Aqui é o professor Fábio e eu vim falar com vocês sobre mais uma partida de Bob Fisch. Agora, Edgar Walter contra Bob Fisch, em 1959, em Zurique. Edgar Walter, ele é... Walter, né? Desculpa. Edgar Walter, Walter. Edgar Walter, ele é... foi campeão suíço, tá? Durante um tempo. Era um grande jogador e foi incluída essa partida porque Bob Fisch conseguiu empatar uma partida totalmente perdida. Com dois pães a menos e vistos de cores opostas. Dando um show no final pra gente. Vamos ver como é que foi? Em vários momentos, o Walter poderia ter aniquilado o Fischer, mas ele não o fez. É uma prova nesse livro de que o Fischer inclui partidas que também ele não ganha. E também mostra pra gente que na teoria, na prática, quer dizer, não adianta você ter uma vantagem enorme se você não sabe converter isso no final. Então, estudar final é importante. Por isso que eu estou trazendo pra cá. Bom, a partida começou com o E4 do Edgar Walter. É o C5 de Bob Fisch, cavalo F3, D de dado 6, D de dado 4, C captura D4, cavalo captura D4, cavalo F6, cavalo C3. E agora a varia de Neidorf com A6, bispo G5, E6, F4, bispo E7, dama F3, cavalo de B em D de dado 7, roque maior, dama C7, bispo na casa D de dado 3, B de bola 5, B de bola 5, com qual ideia? Cutucar o cavalo, né? Esproteger pião, mexer um pouco na estrutura. Bispo captura em F6. E aqui eu vou dar um dilema. Se captura de bispo? Vamos lá pra primeira parte da... Joga as brancas, se captura de bispo, tá? Até invertir. Joga as brancas. Como que você... Tá errado, tá? Tá errado. Se capturar de bispo, tá errado. O Bado Fuginão captura de bispo. Se captura de bispo, vamos brincar um pouco de tática? Joga as brancas. Como que você bater em Fischer aí nessa posição? Já ficou muito melhor agora pra você. De 5 a 10 minutos. Você deve ter sepausado o vídeo. Bom, parabéns se você viu a sequência de E5. Aí vem... D captura em E5. Cavalo na casa... Captura em B5. Se pião... Pião não pode nem capturar. Dama tem que fugir. Por que ele jogou esse cavalo aqui? Justamente por isso aqui, ó. Pião captura cavalo. E agora a dama, sem pena, captura a torre. Então, assim... O jogo tá melhor pra espas brancas. Se vai ganhar por isso... Não sei. Depende muito. Porque a gente vai ver nessa partida que o cara empatou uma partida completamente perdida. Mas aqui você já levou uma vantagem contra o Bob Fischer. Já levou. Já deixou terra de ninguém. Olha a hora da dama do cara. Tá aniquilada. E com uma qualidade a menos. Por isso não seguiu assim a partida, tá? A partida seguiu com... Cavalo captura cavalo em F6. Cavalo captura bispo em F6. E aí... O Alter trouxe a última peça dele que não estava em jogo. Concluindo todos os movimentos. As meninas que estão todas envolvidas. E os negros ainda precisam jogar. Bispo na casa. B de bola 7. E isso aqui é um profilático lance... Que tem que ter no... No rock maior. Cara, se você faz rock maior. Toma cuidado com essa diagonal. A gente já falou em outros vídeos aqui. Tá? Toma cuidado com essa diagonal, cara. Uma hora ela vai abrir. E o rei tá exposto. Então, se você já concluiu o desenvolvimento. O cara tá todo atrapalhado. Você tem tempo. Protege o rei, cara. Pronto. Lance muito bom. Você tá protegendo o seu rei. Beleza. Torre C7. Torre C8, né? E aí veio o lance... G4. Nossa, tá começando a vir tudo pra cima. Esse torre... Esse torre C8. Ele quis dizer pras brancas assim. Pode bater no rock menor. Porque eu só vou fazer rock menor. Ou vou ficar com o meu rei no centro. Eu vou fazer rock menor. Né? Então, o cara já jogou o G4. Pra apavorar. Isso aqui é um mar de peões. É um furacão. The Hurricane. Vindo pra cima o rock menor. Cavalo desde dado 7. Aí vem G5. E agora, quando ele jogou cavalo na casa B6. Ele poderia ter começado a lutar, né? Jogando um peão. Um B4. Começando a machucar também. Vamos começar a tentar fazer uma pressãozinha nesse rock maior dele. Abrindo linhas e indo pra cima. Mas não. Jogou cavalo B6. Aí tomou. Um F5. Avassalador. Vou quebrar suas estruturas. E você vai ficar correndo centro. E aí fiz. Jogou F5. F6. Nossa. Vai quebrar com o rock menor. G captura F6. G captura F6. Bispo F8. E agora esse lance aqui fortíssimo. Cavalo. Identidade 5. Atacando o cavalo. Atacando o dama. Vai abrir linha pro bispo. Assim. Vai ficar horroroso. Então continua. Cavalo captura cavalo em D5. Peão captura cavalo em D5. E rei. Veio pra casa. Desde dado 8. Olha a posição. Como é que tá. Posição dos sonhos. pra qualquer jogador. Que tá jogando contra. Nada mais. Ainda menos que o Bob Fisch. Walter tava nessa posição assim. Avassaladora. Mas não soube aproveitar. A gente vai ver isso. Cavalo. Aí tem um cavalo. Olha só. Claro. Cavalo entrando. Não sei se você vai bater na posição. Vai ter que. Vai ter que aturar. Cavalo na casa C6. Bispo captura C6. Peão captura C6. Dama captura em C6. E. Bispo. E4. Ameaçando o dama. Aí. Cara. Tá muito bom pro Walter aí. Vai fazer o que né. Ele vai jogar a dama. Na casa B. Agora tá tudo desorganizado. Desconectado. Pontos de apoio com esse peão. Incomodando a posição. Rei no centro. Olha a posição do Bob Fisch. Ele tá tomando uma surra. Né. Mas. O cara conseguiu escorregar. Dama na casa E8. Bom. Aqui. Aqui. Já tava dizendo. Dama na casa H5. Desculpa. Eu tava dizendo. Que bispo na casa F5 era melhor. Entendeu. Tava uma cutucada. Enfim. Ia piorar um pouco mais a situação. Mas. Dama H5 ainda dali. Mas aqui. Aqui ficaria mais forte ainda. Se conseguiria. Nossa. Detonar a posição. Mas. H5. Depois você analisa essa posição aqui. Com bispo F5. Tá. Você vai se surpreender. Tem muitas coisas. Tem muitas dinhas aí. Agressivas. Então. Dama H5. H5. Rei. Na casa C7. Bispo agora. Em F5. Torre. Desde lá. Você fica aqui antes. Não tinha a torre vindo para ter dado oito. Ela tinha que se virar. Ou por B8. Ou sair. Né. Para qualquer outra casa. Mas. Olha só. Como é que é ficar preso de céu. Tem que fazer ela se virar. Entendeu? Provavelmente ela ia desenvolver para o B8. Ela ia vir para cá. Né. E aí sair da coluna. Mas. Quando jogou esse Rei C7. Bispo. F5. Torre D de dado oito. E Dama. F7. Capitão F7. Cheque. Rei. Tem que sair. Obrigado por sair. Olha só como é que as pessoas estão vindo. Meu Deus. Começa a vir muita coisa. Não tem como. Não tem jogada boa para as brancas. Só tem tipo. Bata-me. E eu vou render. Ele pensou em abandonar. Várias vezes. Tá. Mas. Foi resiliente. Foi continuando. Dama na casa. É 6. Milenação da Dama. Dama C7. Torre. Aí ele trouxe a primeira torre. Meu Deus. Torre. É 3. Aí jogou Bispo na casa. H6 para atacar a torre. Torre na cara da Dama. Em. Em. C3. E aqui. Dama. A. B de bola. 7. Se eu tivesse de brancas. Tá. Se eu tivesse de brancas. E faz um lance aí. De brancas. Que machucaria a posição. Tem dois lances. Três lances. Sim. Tem uns três lances. Dois lances assim. Fortes na posição. Faz um lance aí. Que machucaria essa posição agora. Joga as brancas. Deve ter se pausado o vídeo. Parabéns. Se você jogasse torre e captura D6. Não seria muito legal. Tá. Não seria muito legal. Porque Dama. Na casa. H1. Torre e volta. E machucar o corredor. Se você jogou. Né. F7. Um ótimo lance. Provocou posição. Vou promover. Né. Difícil. Bispo G7. Olha. Tinha tanta coisa pro... 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 O Walter fazer. Tanta coisa. Tanta coisa. Que... Né. Não sei porque ele fez outro lance. Ele podia botar torre na cara. Podia liberar pressão. Porque a gente tava vendo esse tema, né. Da Dama. É. Entrar. Em H. 1. Então se eu alivio pressão aqui, ó. Sai peão. Eu posso liberar mais uma peça pra jogar. E vindo mais peça ainda. Sendo que ele não tem nada pra ajudar ele. Tá ficando congelado. Então assim. Tinha tudo pra ganhar. Só pra você ter noção. Ele tá batendo assim. Tá gritando. Você ganhou. Mas ele começa a não ter tanta iniciativa assim. E ele joga torre em... Torre de C em D de dado 3. Só aí caiu metade da vantagem dele. Né. Ele já tinha uma vantagem enorme. Metade da vantagem caindo. Ele tá na vantagem. Mas é metade caindo. Então o negócio não foi bom. O silêncio não foi bom. Bispo na casa F8. Dama captura. S5. Tá. Dama captura S5. De novo. Aqui nessa posição. Ele poderia ter jogado o quê? Eu vou aliviar a pressão. Vou trocar a peça. Né. E vou aliviar a pressão. Vou deixar mais uma peça jogando. Mas não. Não. Ele simplesmente jogou. Dama captura. Diminui mais um ponto. Mais um ponto de vantagem. Fui. Então captura Dama. Torre captura. D de dado 8. Rei. A7. E torre agora na casa dele de dado 7. Cara. Ruim. H5. Torre captura. B de bola 7. Check. Rei captura. B de bola 7. E agora. Ele jogou a C3. Rei. Agora. Ele tava assim. Aqui. O fichinho ainda pensava em abandonar. Tá congelado. Tá congelado. Então. Rei. Na casa. C7. Torre. A8. Rei. Na casa. D de dado. 6. Torre captura. Em A6. Rei agora. Fez a triangulaçãozinha. Pra chegar no peão. E tá em A7. Torre. Check. Pra ganhar o peão de E. Rei captura o peão de F7. Torre captura o peão de E5. Agora lançou o Simão de mais um peão. B de bola 4. C captura B de bola 4. Bispo captura B de bola 4. H3. Rei. Na casa. F6. Já tá. Já tá. Mais ou menos. Para as negras aí. As negras estão com a vantagem. As mulheres desculpa. Estão com a vantagem. Mas. Não estão sabendo converter ainda. Não tá perdido ainda. Tá perdido para as negras. Não para as brancas. Não tá empatado. Nem perdido para as brancas. Bispo. D de dado 6. Bispo. Na casa é 4. Torre. É 8. E aí vem o check. Torre. F5. F5 check. Reis G7. Bispo na casa. F3. Torre. E1 check. Reis C2. E agora tentou dar tipo uma cravada. Com o torre. F1. Cravando o bispo. E aí. Para sair da cravada. Torre. D de dado. 5. A versão do bispo também. E aí vem. Torre. F2. Torre. D de dado. 2. Torre. Captura a torre. Rei captura a torre. E. H4. Para não ser. Capturado pelo bispo. E o bispo de cores opostas. Tem que saber jogar esse final. Vamos mais ter essa vantagem. Pode ser que empate. Mas. Geralmente com esses filmes passados. Fica muito difícil segurar. Mas tem que saber fazer. Tem que saber ganhar. E vamos ver o que aconteceu. Agora. Vou adiantar um pouco. Rei D de dado 3. Rei F6. Rei CC4. Rei E7. Rei B de bola. 5. E aqui. Rei D de dado 7. Neste momento. Se você tivesse de brancas. Qual dos dois peões você ia avançar? A4 ou B4? Um dos dois. Empata. Leva uma linha de empate. Leva uma linha mais difícil de ganhar. Mais difícil de executar os lances vencedores. E outra. Leva uma linha mais tranquila de executar os lances vencedores. Tá? Eu vou tomar minha água. 5 a 10 minutos. Pensa qual dos dois você jogaria. Tá? Tenta montar uma ideia. De como você vai avançar ele até o final. Você deve ter despausado o vídeo. Cara, parabéns se você jogou B de bola 4. B de bola 4, consequentemente, você vai ganhar. O bicho vai sair para G3. Você vai trazer o rei para perto. Nessa posição na casa branca. Para perto das casas da promoção. À frente de seus peões. À frente de seus peões. Né? E aí, vamos supor. Você joga rei C7. Joga o outro peão para perto. Em A4. Rei B8. Joga o peão para B5. Reis C7. Joga o peão para B de bola 6. Aí vem rei. Desde dado 6. E aí sai. O rei para B de bola 5. Com um peão. Fazendo parede. Bicho fazendo parede. Né? O rei. Ele vai ter que fazer uma volta imensa. Para tentar segurar esse peão. E até lá. Ele vai ter avançado. Ele vai tentar. Vamos supor que ele tentasse vir para cá. Né? Aí é a 5. A 6. Não tem como, cara. Ele vai tentar vir. Mas a casa está protegida. Vai fazer o que? Não tem como. Não tem como. Vai ser mate. Então, assim. Ele tinha que fazer isso. Só que não fez. Não fez. Ele não botou. Não deixou a frente daqueles peões. Não trouxe os peões vagarosamente. Não conectou eles. Não priorizou a casa branca para promover. E olha o que aconteceu. A 4. Tá. Ah, tá perdido para ele, Fábio? Tá empatado? Não. Ainda dá para ganhar. Eu disse que é uma linha mais complexa do que a de B4. B4. C7. B4. Rei. B de bola 8. A5. Rei. A7. Bispo. D5. Ainda era uma outra linha para ganhar. Mas jogou. Rei. C4. Bispo. EG3. Aí ele trouxe o ri para trás da cadeia de peões para tentar empurrar, né? Então veio o rei. B de bola 3. Tá aí. Deu uma cravada nos peões, né? Bispo. E1. O rei teve que ser obrigado a ir para casa A4, se quiser avançar peão. Bispo. D de lado 2. Bispo. H5. Bispo. E1. E aí vem. B5. Bispo agora vem para casa F2. Dominando a casa. Essa diagonal, né? Toda. Para fazer trocas nessa casa. Porque você avança, ó. Vamos supor que ele avança. Se avança, você troca. Captura. 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 E está empatado o jogo. Só que ficou um bispo e dois peões e está empatado o jogo. Entendeu? Então, é... Percebendo isso, jogou o bispo A2. Continua o bispo na casa. É 3 na mesma diagonal. Rei. B de bola 3. Bispo. D de W2 atacando o peão. E agora é muito... É crucial esse peão sendo atracado. Mas deu cheque com... B de bola 6. Rei. B de bola 7. E agora, olha só como é que vai ficar preso. Rei. A4. Rei. C6. Bispo agora foi para casa. B5 atacando. Rei. Na casa. C5. E... Bispo na casa. É 8. Tá, Fábio. Por que ele não avança o peão? Cara, se ele avança o peão... Bispo F4. Ah, Fábio. Ele avança o outro peão. Você vai entrar na posição. Assim, acho que fica meio complicado essa posição. Não tem como ganhar? Tem como ganhar? Tem. Mas tem que saber ganhar. Então, não avançou o peão. Depois vocês analisam melhor. Bispo é 8. Bispo na casa. É 1. A6. E aí... É... Na verdade, quando estava o Bispo é 1. Eles... Eu até botei a 6. Eu não tinha, não. Quando estava o Bispo é 1. Eles acordaram em parte. Porque não tem como. Se avançar, vai ser prejudicial. Não vai conseguir. É... O rei está preso. Tá? Esse aí não consegue entrar na posição para ajudar mais. É... Se avança o peão... É... Vem Bispo... É... G... G3. E aí não tem como. Não vai entrar para entrar. Entendeu? Se jogar Bispo de volta... Você vai ficar jogando Bispo nessa diagonal. Se avançar... Você vai entrar. E aí, assim... Fica difícil de ganhar. Tem que fazer a manobrinha. Tem que fazer tudo. Para proteger. Entendeu? Vão ficar na posição. E aí vai ter que... Tentar, tentar, tentar. E é muito difícil. Com dois pões a menos. O Fischer conseguiu fazer uma proeza de empatar essa partida. Vocês podem parar e analisar essa posição aqui. Essa posição aqui. Para para analisar essa posição. Ver se você consegue ganhar. É difícil. Tem que ter muitas manobras. As duas coisas acordaram empate aí. E o Fischer conseguiu um empate heróico. Contra Edgar Walter. Campeão suíço. Bom, falei bastante. A partida é grande. Mas eu precisava explicar alguns pontos. Se você gostou, deixa um like. Se você não é inscrito, se inscreve. Deixa um like. Ativa as notificações. Cara, isso ajuda muito a gente para poder mover o canal. Bom, não mais é mais. Meu muito obrigado, tá gente? E até o próximo vídeo. Valeu.